Aô seguidores, é polêmica por cima de polêmica É gente, depois do ac.jou Negócio tá pegado Depois do ac.jou Assédio né galera É que teve aí dentro do confinamento entre Paula e Cara de Sapato Bom, já viu assédio aí entre digamos que homens com mulheres Agora mulheres com homens é o que é difícil né gente Então pessoal, agora vale dizer que essa polêmica acabou viralizando na web Até então os primeiros momentos aí as pessoas não dão muita atenção a esta situação Mas reparando bastante aqui nas imagens você percebe que há um pequeno desconforto aí do cara de Sapato. A web com certeza não perdoou o comportamento da ex casa de vidro galera Gente, já vai se inscrevendo aqui, já vai comentando, compartilhando esse vídeo aí Deixando o sineco das notificações ativas Não se esqueça de deixar aquele joinha que é pra ajudar aqui o nosso canal Isso conta bastante ok Agora vale dizer pessoal que os internautas aí na web acabaram se manifestando Nas redes sociais pedindo a expulsão da moça Enquanto estava reunido no cômodo com a Amanda gente Conversando aí né O lutador precisou trocar a roupa íntima E deu um jeitinho de fazê-lo ali mesmo Cobrindo-se com a sua própria blusa né galera Agora o momento em que ele se contorce né Pra lá e pra cá a gente gesticulando ali com a camisa Pra baixar e tampar aí os seus órgãos né Os seus órgãos modiocal e né O Fusca atrás aí né pessoal Então a chaparia do Fusca de trás aí Mas o que importa era tampando ali os seus órgãos modiocal E logo a Paula ela se parece que enlouqueceu Deu uma louca na Paula Começou a puxar a camisa ali do cara de sapato Pra poder enxergar um pouco mais né A mandioca que o cara de sapato tinha plantado Né gente então E aí o que acontece O lutador se desviciniou ali diversas vezes galera Da investida E se cobriu conseguindo em seguida Realizar com sucesso a troca A troca né Da peça Mas já era tarde demais pra esse caso de vidro Já que nada passa Desapercebido aí Pro público né Que consegue enxergar com certeza Os movimentos e interpretar As ações dentro de cada canto Da casa aí A conduta da sister foi apontada Pelos internautas aí Como a sede Gerando revolta entre Os fãs do programa Gente é isso mesmo Ainda agora no Twitter A galera começou a descer Com as hashtags Paula expulsa O porquê galera Gente agora eu quero que vocês entendam Uma coisa aqui É porque tem muita gente aí Que acabou reclamando Poxa você colocou na capa Expulsa Expulsa já Gente presta atenção É Eu não estou aqui afirmando Quando eu coloco Expulsa já Eu não afirmo É Não afirmo que Paula Ou qualquer outro integrante Foi expulsa Entenda A interpretação do texto Expulsa já Ou seja Eu estou querendo dizer O seguinte Que Paula deve ser expulsa Ou seja Eu estou falando Paula tem que ser expulsa já Entendeu como é A frase aí gente Que eu quero dizer Então resumindo Nos mínimos detalhes Agora se eu dissesse aqui A Paula acaba de ser expulsa Ou a Paula foi expulsa Ou Paula é expulsa Aí sim galera Eu estou afirmando Que Paula foi expulsa Então vocês entendam Eu disse expulsa já Para vocês entenderem O texto Não acabar aí É Digamos que Me escandalizando Aqui nos comentários Beleza Eu acredito Que vocês me compreendem Né Então O público está pedindo A expulsão de Paula já Ok E O que que você acha Será que Paula deve De certa forma Ser expulsa Por esta Atitude Que ela cometeu Aí pessoal De Acer.jo Né O cara de sapato Aí em querer É Pegar na Na mandioca Que o cara de sapato Tinha plantado lá Na horta dele Olha o que que você acha Aí galera Agora vale dizer gente Que Paula galera Ela até comentou Outra hora aí Que o cara de sapato Quando ela olhava Para o cara de sapato Disse que dava um T Falar aqui abreviados Né gente Para não censurar As palavras Né galera Mas ela disse Que o cara de sapato Dava um T Pontuzão Né Grande nela Que até O gatinho dela De estimação Gente Piscava Ela que diz Que a gatinha dela Que ela tinha Na casa dela De estimação Acabava piscando Ao olhar Para o cara De sapato Eu acho Que acredito Que vocês Que tem a mente Aberta aí Estão me entendendo Né Seus Mente poluída Eita galera Ô gente O que que vocês Acham Desta situação O público Os internautas Na web Está pedindo A expulsão De Paula Será que realmente Ela deve De certa forma Ser expulsa Por esse Feito Que ela Cometeu Ou não Quero ver Seu comentário Mas já Comenta Aqui É isso aí Daqui a pouquinho Voltamos Com mais novidades Para vocês Valeu Até a próxima Tchau Obrigado